Eu te amo, eu te amo, eu te amo, oh mestre amado Com amor tão leve e fraco Ah Senhor, derrame a Tua chuva no meu coração, no meu coração, oh mestre amado Pois eu quero te amar, como Tu me amas Eu te adoro, eu me posto, eu me posto, eu me posto, eu me posto, eu me posto amâncio e humilde de coração Lava-se os pés do traidor Judas Amigo que fizeste Com um beijo você trai o Filho de Deus Ah Senhor, olha pra esse deserto Ficarás para sempre irado conosco Tem misericórdia, 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 misericórdia E aí Esplandeça seu rosto sobre nós Queremos te amar Da mesma forma Que Tu nos amar Eu te amo Eu te amo Como um amor tão leve e fraco Espero um dia te amar Como o do Jesus me ama Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mestre amado Como um amor tão leve e fraco Espero um dia te amar Como o do Jesus me ama Eu te amo 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 Obrigado.